O que é o ElastiCache? O ElastiCache é um serviço da web que facilita a implantação, a operação e a escalabilidade de um cache de memória nuvem. Então o que isso quer dizer? É um serviço que melhora o desempenho dos aplicativos da web, ou seja, aplicações web, HTTP, permitindo recuperar informações de caches rápidos, gerenciados e na memória, ao invés de depender inteiramente, de ir diretamente em banco de dados, que tem muitas vezes discos magnéticos, ou mesmo SSD, mas não é tão rápido. Então a gente, na AWS, a gente tem dois modelos que a gente usa, o Regis e o MainCacheD. Não é que a gente usa, tá gente? São os produtos suportados atualmente pela AWS. Os dois modelos, eles são open source. Então qual que é a diferença básica entre os dois? Se você quer um cache simples, literalmente, pensa no MainCacheD, tá? Ele vai escalar horizontalmente, ou seja, você pode adicionar mais nodes, mas ele basicamente é um cache simples, tá? Agora quando você precisa de performance multithread, tipos avançados de dados, ranking ou sorte de datasets, capacidade de public subscribe, persistência de dados, multi-AZ, né? E capacidade de backup e restore é Regis, tá? A única exceção aí é o performance multithread que ele não tem, tá? Mas ele escala também verticalmente. Então o Regis, ele é muito mais robusto que o MainCacheD. Se você só quer fazer um cache simples para desonerar o seu banco de dados, pode ir para o MainCache. Agora as dicas para a gente lembrar qual é o real uso dele. Usar o Elasticache para aumentar a performance de aplicações web e banco de dados, ou seja, você quer desonerar leitura. E o Regis, ele é multi-AZ, ao contrário do MainCache. E no Regis é possível fazer backup e restore. Então basicamente é isso que você precisa saber, tanto a nível de certificação, quanto a nível de estar utilizando e começando a utilizar aí banco de dados. Também lembrando que um outro recurso que a gente pode estar utilizando para desonerar banco de dados, mas não na camada web, é usar ReadReplica.